Olha aqui, é o dono. Há cinco anos, o Sr. Antônio, que é taxista, toma dois relaxantes muscular um dia. Porque separa, põe baixa, põe marcha, põe primeira, tira, vai de novo. Os pesquisadores descobriram que as donas crônicas, por exemplo, são mais frequentes entre as donas de casa do que quem trabalha fora. Dona Diná conviveu por um ano com fortes dores na perna, tomando analgésicos. Até que decidiu ir ao médico. Casa? A gente não para. E rasta a pisa e faz aquilo, limpa a casa e dá pra banheir. Vamos lá, vamos lá. Graças a Deus, estou aqui na água, mas ainda estou assim, na base dos cuidados. Já Fred, que é motoboy e lida com o trânsito caótico de São Paulo, não sabe o que é dor há muito tempo. E conta o segredo. Duas vezes na semana futebol, restante de academia, praticando o esporte, o esporte. O conselho eleitoral do Haiti anunciou hoje uma nova data para o primeiro turno da eleição presidencial, 20 de novembro. A eleição deveria ter sido no domingo passado, mas acabou de ar por causa do furacão Matthew, que matou mais de mil pessoas. Soldados das forças armadas americanas distribuíram a ajuda para a cidade de Bomom, uma das mais atingidas. O governo haitiano declarou que mais de 1,4 mil pessoas precisam urgentemente de assistência humanitária. O furacão atingiu as casas de mais de 120 mil famílias no Haiti. O governo brasileiro vai doar 250 mil dólares para ajudar vítimas do furacão. Um avião da FAB partiu hoje de Brasília com barracas para os desabrigados. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, chamou os bombardeios da cidade de Alepo de limpeza. Numa entrevista a um jornal de hoje, al-Assad declarou que é preciso constituar essa faxina para expulsar terroristas e que os opositores dele devem voltar para a Turquia ou vão ser mortos. O presidente sírio também disse que considera a conquista de Alepo importante para retomar o controle do restante do país. O governo sírio e a Rússia têm bombardeado alvos numa área de Alepo, onde vivem 250 mil civis. Esses ataques constantes têm sido criticados duramente pelas potências do Ocidente. Só nesta semana, 150 pessoas morreram em Alepo. A seguir, o acerto pouco lembrado da selva dos impostos no Brasil. E a tentativa de salvar animais ameaçados está seca na região norte. Mãe, o que foi? Mãe, o que foi? Mãe, o que foi? Vamos lá, né, cara? Ah, muito loucara. Que isso, mano? É hacker. Eu quero que você errou. Não, não, não. Oito minutos. O Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada do engenheiro Zivis Kornick, que confessou ter pagado propina em contratos da Petrobras. Ele disse ter entregado 4 milhões e meio de dólares ao marqueteiro do PT, João Santana. Segundo Santana, o dinheiro era pra quitar uma dívida da campanha de Dilma Rousseff em 2010. Pulo! Pulo. 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 Antes de obter a suspensão condicional da pena, ainda vai ter mais um ano em regime aberto domiciliar e três anos e meio de prestação de serviços. Ah, louco, mano. Reuniu num lugar só todas as leis federais, estaduais e municipais. Olha a montanha de Patéu, que é a glória passagemada com o país do Rio Grande do Sul. Aplausos. 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 Aplausos.